O que é, né, vamos lá, o que é o DNA e pra que que ele serve, isso de maneira bem simples, né, porque você acabou de comentar que são, as doenças genéticas são defeitos herdados, né, que estão no nosso DNA. Então, vamos explicar de maneira bem, bem, bem simples, digamos assim, o que é o DNA e a importância dele. Vamos começar por aí. O DNA, Douglas, é a unidade, nosso corpo, todo mundo já deve ter ouvido falar que ele é formado por células. Então, várias células juntas formam todo o nosso corpo, como se fosse tijolos que formam a parede. A parede seria o nosso corpo, as células seriam esses tijolinhos. Só que esses tijolos, essas células, dentro delas também tem um material que é menor ainda que o tijolo. Esse material seria a parte ali dentro da célula mais importante. Por que que ele seria o mais importante? Porque a informação que tá ali, vamos dizer assim, ela é a inicial e que serve pra formação daquele tijolo. E, consequentemente, pra formação daquela parede. Então, o DNA, ele nada mais é que é uma informação básica, um conteúdo que vai fazer o primeiro, vai fazer com que desenvolva todas as nossas células do corpo e todo aquele organismo. Então, é a unidade básica nossa, que quando a gente é formado, quando a gente vai ser formado lá no inicinho, que um óvulo e um espermatozoide, ele é fecundado, vem uma parte do DNA do pai, uma parte da informação do DNA da mãe, eles se juntam. E formam a primeira moléculazinha de DNA que vai predispor, vai fazer, vai formar a informação inicial e vai dizer a cor do cabelo que eu vou ter, a cor da pele que eu vou ter, a altura que eu vou ter, quais são algumas doenças que eu estou predisposta a ter. Então, é a unidade funcional pra formação de um indivíduo. Música